Olá a todos, sejam bem-vindos ao Clare Boys Out Out. Hoje vamos fazer uma maravilhosa tarde de coco. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de colocar like, de subscrever o canal aqui em baixo, é muito importante para nós e seguir-nos nas nossas redes sociais Facebook, Blog, Instagram e TikTok. Se procuram uma tarde rápida, não procurem mais, têm que experimentar esta nossa receita. Em primeiro lugar porque ela é deliciosa e é muito rápida de se fazer. E por fim, tenho a certeza de que quem aprovar, não vai ficar só por uma facina. Querem aprender como se faz? Venham connosco! Vamos começar por colocar a massa quebrada sobre a tarteira. Prensamos bem e retiramos os excessos. Recorta-se o papel excedente e reserva-se. Vamos passar ao recheio e para isso começamos com a calda de açúcar, levando ao lume um tacho com a água e o açúcar, a raspa de limão e o sumo de limão. Deixe-se ferver por 5 minutos e reserva-se. À parte, no liquidificador colocam-se os ovos e o coco ralado. Tritura-se por alguns segundos. E adiciona-se a calda aos poucos com o liquidificador a funcionar até que fique bem envolvido. Coloca-se o recheio sobre a massa e leva-se ao forno. Depois da tarte assada, cobre-se com o coco desidratado ralado para que fique mais bonita. A nossa tarte está pronta. E como veem, não custou nada, mas parece que demorou-vos horas a fazer. Agora, corram fazer esta tarte e digam-nos o que acharam. E veem-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!